O Mercado Sul Aqui no Mercado Sul a gente tem vários grupos, né? Cada grupo com a sua autonomia, com a sua identidade. O seu João dado em violões é o primeiro grupo a desenvolver uma atividade cultural aqui no Mercado Sul. Ele vem com a família para fazer uma luteiria. Essa luteiria hoje é composta pelo filho, pelo pai, pelo neto. E ele que chama o Ponto de Cultura que é a Invenção Brasileira. O Invenção Brasileira vem como a primeira atividade aberta. A primeira ação que se propõe é dar oficinas na rua, botar comida, comida gratuita para a galera, fazer um caldo, fazer uma festa, fazer um forró, tem um lanche para a galera e desenvolver atividades voltadas à cultura popular.